Como fazer um cliente voltar a comprar na sua loja? A venda, ela segue seis fases distintas e elas sempre acontecem, mesmo numa transação muito rápido. Ela passa primeiro por um processo de prospecção, é quando o cliente, no caso de loja, passa por sua vitrine e se interessa em entrar na sua loja, ou quando, mesmo que um outro cliente fale de você ou do seu produto e ele resolve ir até você, ou para quem trabalha em B2B, quando recebe uma visita, faz uma reunião de negócios. O segundo momento, depois da prospecção, é a abordagem, quando nós abordamos o cliente. Depois nós investigamos a necessidade deles, apresentamos a solução enquanto produto ou serviço e vamos para o fechamento. E após o fechamento tem um momento muito importante, que é o momento da pós-venda. Lembre-se que isso é uma experiência de compra e a pós-venda continua ainda no processo. Após eu receber o produto, após eu utilizar o produto, é fundamental que eu tenha de alguma forma um contato teu. Ainda que seja um e-mail, quem sabe, uma mensagem ou uma promoção, ou depois, quando eu passei na sua loja de novo, você de alguma forma se lembrar de mim e perguntar se deu tudo certo, se eu gostei do produto. Essa pós-venda é crucial para que eu volte a comprar, porque eu sei que a minha experiência vai ser completa e verdadeira com você.